Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão e sabadão é dia de que? Maquiagem temática né gente, unha temática, eu tô toda torcedora hoje A copa começou essa semana e época de copa do mundo eu fico mega animada Eu não curto muito futebol assim, não vou em jogos, eu quase não assisto futebol né, só mesmo quando o marido tá sentado na sala assistindo alguma coisa Mas assim, não sou de torcer, não sou de prestar atenção, não entendo nada de futebol Mas época de copa do mundo a gente sempre entende, a gente sempre gosta de sentar e assistir né, quer dizer, quando eu digo a gente né, nem todo mundo gosta E pra quem não gosta, vai o *** de hoje Tá bom, o país não tá lá grandes coisas né, a verdade é que, desde que eu sou criança o país não tá grandes coisas né A gente sempre tá passando por altos e baixos, uma hora a gente tá mais na merda do que na outra né Mas, eu acho que na época de copa do mundo é uma época que todo mundo esquece um pouco de todos os problemas que o país tem né E lembra de vestir a camisa, veste realmente com orgulho né, porque a gente sabe que a gente é o país do futebol né E a gente fica orgulhoso de ser né, óbvio Mas com todos os acontecimentos recentes aí né, o país não está lá passando por um bom período né gente, pra variar E aí por causa disso tem muita gente que encrenca né, quando vê que você tá animado pra coisa né É, tem sempre aquele comentáriozinho pessimista né, de que, ai você vai torcer, eu não acredito sabe Ai eu teria vergonha de usar essa camisa, ai eu tô com vergonha de dizer que eu sou brasileira Gente assim, tem tanta gente que devia ter vergonha de tanta coisa e não tem né, eu vou ficar com vergonha de vestir a camisa do meu país né, da minha pátria Então assim, é, essa realmente é uma coisa que eu nunca vou ter vergonha É, não só na copa do mundo, eu sou assim, muito patriota mesmo né Mas na época de copa do mundo assim, nossa, é, aquela coisa de torcedora mesmo Empolgada né, é, realmente eu estou sim, se você não está O que que eu posso dizer pra uma pessoa que não se empolga, é, num momento desses né Ah poxa, mas a gente tem tanto problema pra pensar, gente, a gente tem problema sempre Né, a verdade é essa Você que tá aí me assistindo amargurado, poxa, não tirou nem a camisa do Brasil pra fora Para de bobeira, tira essa camisa do armário Veste a camisa, vem torcer, vambora Copa começou essa semana, amanhã tem jogo do Brasil A casa tá toda enfeitada A época de copa do mundo, pra mim, é, assim, pra minha empolgação né É como se fosse uma época de natal, que eu acho que é a época do ano que eu mais me empolgo Assim, pra arrumar as coisas, sabe, eu amo Aliás, eu amo festa temática né gente É, é só me dar um tema que eu me empolgo E pra variar, eu estou mega animada, se você não está Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu joinha aí pra ajudar a mamãezinha aqui Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Compartilha o vídeo com os amigos, ok E chama todo mundo amanhã pra torcer muito, ok Um super beijo e até o próximo vídeo